E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Viano, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, galera, estamos aqui Galera, pro primeiro vídeo de Timetim aqui do canal, no FIFA 20, né? No caso, eu gravei ali o EBAP já, mas no FIFA mesmo é o primeiro Já peço desculpas aqui se minha voz travar Travar não, né? Mas falhar Tô meio rouco, né? Tô me recuperando ainda de uma gripe, beleza? Então, eu vou tá abrindo aqui, ó Ó, a Crefisa que acabou de investir no meu canal aqui, ó Apareceram fufa-points ali do nada Então já deixa o like aí, mano, porque, mano, investir aqui foi 100 reais 100 reais que eu investi aqui, mano Então me ajudem aí, mas lá, né? Ajuda aí no canal, beleza? É, me segue nas redes sociais e me... não Me segue nas redes sociais, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante E, mano, tô falando demais, tô falando demais Demais Eu vou fazer dois vídeos aí, um com 11 packs, né? E um com 10 packs aí, que é o que dá pra fazer com esses fufa-points O primeiro pack do Sanchão já está aberto, mano Pack open não é normal aqui no canal, só recompensas mesmo Nossa, não é nem raro, mano Mas não é nem raro pra começar aqui, ó Na passada, aqui, ó Dinheiro indo embora, tá ligado? Ao som de Sweet Dreams, mano Deixa eu sair aqui, ó Pack do Van Dijk, já vem encarando ali no estilo malvado Vamos lá Mano, vamos lá, vamos lá, vamos lá Brilhou embaixo, ó Hummm, não é plaquinha, é... ou... ele é o... Belotti, beleza 50 e 7 de passe, tá tocando bem a bola do garoto Belotti veio também o Castanha e também o Schmelzer, mano Pô, uniforme do Arsenal, hein? Todos do Arsenal é da hora Agora eu quero outro O Sanchão deu errado ali, ó Ó, o Vini Malvadeza apareceu lá do Van Dijk, ó Vamos lá Van Dijk Agora é o quarto pack, né? É isso É o quarto pack Opa, é raro, vamos ver É raro e... Não, é plaquinha É o... o Naná Mistrovic, é o Kobayashi, Paloski, assim vai Pack do Vini Júnior É agora Toda hora eu tento abrir com coisa aí Não consigo, né? Por que será? Já vai, eu acho que é um celular que é abençoado, mano Um celular que é abençoado É o quinto pack É... ouro raro Não, é plaquinha É o... Endombele Já vai caindo no último ali, é o som de... Olha Tirei o Locatelli e o Rich ali, ó O técnico do Southampton Endombele já vai no quanto aí? Ah, tá baratinho o Endombele, Lolo O que você acha aí? Tá 20k mesmo O Endombele, tu colou aqui na chamada? Vocês não tão ouvindo ele porque... Simplesmente porque não Né? Porque não Endombele, será que eu vendo? Se eu vender, eu vender depois, né? Óbvio Mas... Não sei se eu já... É, eu vou usar, né? Dá pra usar e... Vou usar Foi... agora o sexto pack Sexto pack Vamos lá Ó, o like abençoado deu certo, hein? Veio o Endombele Já é uma boa E... Não, é plaquinha de novo É o... Keita Balder Dial Ó, veio o... Ó, veio o... Ó, meu parceiro aqui, ó O cara tem o mesmo nome que eu Ah, não, é o irmão dele O irmão dele é o Alexei Miranchuk, hein? Eu chamo o Gabriel Alexei pra quem não conhece aí Fazer Mas é o irmão dele O irmão dele que acho que tem menos overall que ele, né? Sétimo pack Pack do Vini Jr. Já pulei porque não é nem ouro raro Mas é o sétimo pack Só pra... É, ó É ouro raro A porra tá mais trabalhada ali Não É plaquinha, Brasil É ele Raul Jimenez Mais um cara pro time da... Premier League ali Beleza, beleza Vamos fazer uma... Amandinha aqui como sempre, ó Sai, entra e vamos que vamos Tá aí meu time, ó Vandeck por empréstimo ali O Warp Prowse de volante Clubista E vamos lá Oitavo pack, hein? Oitavo pack Vamos lá Pack do Van Dijk Já olhou ali, ó Meio torto pra mim Fiquei com medo da sumo Olha lá A porta mais trabalhada Não, não é plaquinha É o... Cardona Nossa, o Cardona tá correndo fino, mano Correndo 56, mano Tá onde? É o Pachuca, esse time aqui? Pachuca do México Meu Deus Mano, as paredes não dão aquele piscão ali, mano É o... Mano, Roa 75, mano Roa Grande Roa Ó, veio o grande AQ, mano Fez gol no Southampton ontem Monstro O Benes tá correndo 56, galera Tá correndo muito aí, mano Tá no auge Vamos Deixa o like abençoado, mano Deixa o like abençoado Que vai dar certo Ó, a porta trabalhada, hein? A porta trabalhada Não brilha o canto ali Eu odeio, mano Eu odeio Vamos lá Veio o Rashica Do... Do Werner Bremen Ele que é de Kosovo, né? Então agora eu vou sair Vou entrar, mano É, as minhas contas Tavam certas mesmo Eu só paro com 1.500 ali É, não tem erro também, né? Quem é... Mano, a segunda série Ele sabe disso Vamos lá Ó, 2 Van Dyke, hein? É tipo Cassino Parece 2 Van Dyke Ele é porque vai dar bom, ó Olha lá 2 Van Dyke A porta é trabalhada Mas não é plaquinha de novo É o... Rashica de novo Ele gostou que eu falei O país dele, mano Ele veio de novo Então, galera Esse foi o nosso primeiro vídeo De Peck Open Aqui do canal no FIFA 20 É, claro Com o jogo aqui já em mãos É do EX Mas é o jogo completo, né? Então Deixa o like Inscreve no canal aqui embaixo Ativa o sininho Que é muito importante E me segue nas redes sociais Twitter e Instagram Aqui na tela E na descrição, beleza? Bom, esse vídeo aqui Chegando em... Esse vídeo aqui Chegando em 30 likes, galera Eu já posto a segunda parte, né? Que é torrando aqui Esses 1600 Sua points Que tem pra torrar aqui É... Que eu comprei aqui Os sua points Pra poder abrir os pecs, beleza? Então, é isso aí Eu ficamos por aqui Até o próximo vídeo Fui, galera Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.